O trânsito é mais um outro fator importante de grandes acidentes aqui na nossa região, entendeu? Então, as pessoas, quando forem para o trânsito, elas têm que ser muito prudentes, têm que andar devagar, têm que respeitar, porque tem muita gente aqui em Cabo Frio que está passeando, está curtindo a cidade. Então, os apressadinhos, as pessoas que gostam de fazer ultrapassagens perigosas, vamos ter atenção, respeitar as regras de trânsito, respeitar a sinalização, não ingerir também bebida alcoólica durante o período que estiver conduzindo ou antes de conduzir. Então, quer dizer, são regras básicas que se a pessoa vier para cá, para a cidade e as pessoas que também já são daqui conseguir respeitar, elas com certeza não vão sofrer nenhum acidente de trânsito. Vem aí, uma nova Jovem TV. O Lava Jato do Trevo no Posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada, temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado, o Lava Jato do Trevo no Posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. O L. Tom Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O L. Tom Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 264-384-81 e 264-535-55. Vem aí uma nova Jovem TV. Você pode colocar uma pulseira no pulso da criança com o telefone do responsável, né? O que tem sido feito muito, tem dado muito certo, quando aparece uma criança perdida, existe um grupo de pessoas que batem palma na praia. Isso atrai a atenção daquela mãe, daquele responsável que perdeu a criança para esse grupo de pessoas. E ali, essa criança é entregue a essa mãe que a criança perdeu. Seminário Pentecostal Sedentos por Deus, de 28 a 31 de março, no Feriadão da Semana Santa, na Catedral da Assembleia de Deus Cabo Frio. Mensagem, Bispo Abner Ferreira. Você venceu, aleluia. Bispo Samuel Ferreira. Ele está vendo. Pastor Silas Malafaia. É eu e você, servo de Deus. Samuel Gonçalves. Geração que conhece a Deus, faça a paz. Cláudio Duarte. Seja feliz, brinque, divirta-se. Jabes Alencar. Melhor de Deus ainda. Silmar Coelho. Porque quem serve a Deus, louvou. Ruiz Arcanjo. Eu só vou ser ele. Aline Barro. Gerson Rufino. Bruna Carla. Delino Marçal. Ministério Ele Vem. Nani Azevedo. Seminário Pentecostal Sedentos por Deus. De vinte e oito a trinta e um de março. No Feriadão da Semana Santa, na Catedral da Assembleia de Deus em Cabo Frio. Para as informações, dois dois, dois meia, quatro, três, sete, oito, oito, nove. Ou nas nossas redes sociais. Bom dia, Capri. Bom dia, João Lávio. Bom dia, Brasil. Bom dia, você que está ligadinho na JTV. Manhã de quarta-feira, dia 14. Último dia da primeira quinzena do mês de março. E olha, boas notícias ali em relação à educação. Ontem, a Assembleia decidiu, através da categoria de sofrimento de educação, em voltar às aulas. Mas olha só, ficando de prontidão. Então, hoje, possibilidade de voltar e abrir as portas das escolas, receber os alunos. Algumas escolas, né, para encerrar de vez o ano eleitivo de 2017. Outras vão ter aí que cumprir, né, aí a questão de reposição de sala de aula. E a gente vai estar acompanhando de perto aí. Tem algumas escolas que ainda não conseguiu cumprir aí essa reposição. Olha, ontem, bumbum. É, exatamente, no espaço lá da parada obrigatória. Professor Chicão, José Francisco de Moura, né, esse mestre, doutor em história, pesquisador, né, professor, cara, sangue bom. Chicão e roqueiro pra caramba, né. E ontem o Chicão tava lá recebendo o pessoal, né, e olha, pra poder aí apresentar, lançar um livro que traz as histórias dos clubes de Cabo Frio. Certo? Rapaz, me chamou a atenção que ficou concorrido. O espaço ficou pequeno, principalmente pelo movimento e a presença dos políticos locais. A gente vai trazer um pouquinho do que aconteceu ontem. O que não foi muito movimentado ontem foi a Câmara Municipal de Cabo Frio. Ontem a assistência foi, olha, tranquilésima. Teve ali uma Câmara, né, com os trabalhos muito mais apaziguados. A não ser a fala de uma agraciada, Mery. Manda um abraço pra Mery aí, ambulante, né, que aproveitou e recebeu ali um diploma de moção de aplauso, né, da vereadora Letícia Jota e botou pra fora, o coração tá cheio. Eu vou ver se o patrão consegue essas imagens aí pra gente. Agora, o que bombou nas redes sociais ontem foi aí as obras no Grande Jardim Esperança, né. A obra de uma rua, de uma única rua. Mas olha, rapaz, entendeu que tá... Tinha até helicóptero lá filmando essa obra, meu patrão. É, chamou muita atenção. Muitos elogios. Mas também, né, foi aí um alvo de entrada e apelo de outros setores. Nós temos aqui várias reclamações de locais próximos ali daquela rua, de bairro daquela rua, que o pessoal quando me viu, né, Dona Lúcia? Aí do Monte Alegre, falou, Dio, ah, você tem que ir lá no meu bairro, ver como é que tá lá aquela situação. Né, Tamoios, então, mandar um alô pro pessoal de Tamoios aí. Mandou muito vídeo aí pra gente sobre a situação de Tamoios. Legal? É tudo isso agora no programa Informe Local. Beleza? Vamos que vamos, meu patrão. Quarta-feira, tamo com problema aí de link, meu chefe. Tá com problema de link? Vem pra mim aí porque... É a internet que tá caindo? Meu Deus do céu. Tudo cai. O pessoal tá ligadinho aqui com a gente, querendo acompanhar aí. É, não tá aí não a transmissão ao vivo? Parou a transmissão, não parou? O que que tá acontecendo aí? Fala pra mim aí, por favor, meu chefe. Ajudar. Primeiro antes de já cobrar do senhor, isso dá bom dia, né, meu patrão? Bom dia, né? Tudo tranquilésimo? Tudo na paz. Tudo na paz. Isso já é um bom sinal. Quarta-feira, dia central aqui da semana, né? O pessoal, olha só, gente. Todos aqui com todos os equipamentos, principalmente pra te dar oportunidade pra falar, né? A gente quer trazer, meu chefe, vou trazer aqui toda a movimentação de ontem, principalmente no período da tarde. Muita expectativa. Eu acompanhei de perto, de perto lá a Assembleia, né? A reunião da Assembleia dos Profissionais de Educação. Cheguei lá, fio da parte tenso, hein? O negócio ali foi tenso. O pessoal tinha aí, o pessoal que não queria acabar a greve, hein? Tinha lá. Eu acompanhei bem de perto. Teve pessoal que defendeu a manutenção da greve. Mas quem vence é a maioria e a maioria decidiu em voltar aí às aulas hoje, tá ok? A gente vai tentar falar com o secretário de Educação, Alessandro Teixeira, pra ver como é que vai ser agora a dinâmica desse retorno. Porque ainda tem o ano letivo 2017, é pra terminar. E tem 2018 pra começar segunda-feira agora. Tem que começar. Não tem jeito, certo? E aí, como é que vai ficar isso? Como é que vai ser essa dinâmica? Até pra que a gente possa estar orientando aqui ao nosso telespectador, que faz parte da rede. O que vai ficar lá na Câmara, que parece que agora vai sair essa semana o pedido do projeto de lei. E a outra audiência, que tem, pra que a gente possa garantir que as discussões pedagógicas da escola passem por todos da comunidade escolar em forma de lei. O meu áudio tá aí, tá bom. A senhora a senhora a senhora afetiva, disse que ela não vai mudar esse conversão e já era o último seco locante. E a senhora Denise, que faz parte da diretoria, Denise e Alvarenga, tá gente? São duas Denise. Aí são a foto ali. Uma das reclamações, que o doutor Vulcão tava colocando hoje. Aí a Denise... ...então acaba com a outra lei. Se a lei não pode ser cumprida, acaba com a lei. Porque os trâmites da lei foram cumpridos rigorosamente. Então, assim, é essa a ideia do jurídico que está trabalhando, tá? A ideia jurídica se... É, o que acontece? É, o que acontece? Não tem a morte. Esse vídeo aí, depois eu vou pedir para você colocar, que foi o momento da decisão, né? Ali foi discutido várias situações. Uma das preocupações aí é a questão da liminar, certo? A liminar que a prefeitura conseguiu aí, em relação à questão da greve. Essa, de desconto, de dinheiro. Então, o pessoal ficou muito preocupado com isso. Mas a Denise falou que o jurídico ali, né, já estava correndo atrás disso. Não teria, isso não tem como negociar uma prefeitura. Isso é judicial, isso tem que ir para a justiça e tal. Então, a Denise Teixeira estava explicando aí. Então, foi debatido. Uma das coisas que foram chamadas muita atenção pelos profissionais de educação, aqueles que lutaram, foi da adesão. Diz que pouquíssimas pessoas, assim, poderiam ser muito mais pessoas aderindo ao movimento. Se tem mais pessoas aderindo ao movimento, com certeza ganhava muito mais. Ou já tinha vencido mais rápido aí, essa guerra ou essa luta, né? Mas eles saíram vitoriosos. E a gente vai ouvir, daqui a pouco a Denise, que eu pergunto como é que ela sai aí dessa situação. Ele sai com a sensação de vitória, né? E ganha todo mundo. Agora, ainda, fica ainda receiosos. Você vê que todos estão ali tão receiosos. É como se assim, poxa, vamos dar mais aí uma garantia aí para um voto de confiança para o prefeito. Certo? Então, essa é a situação. A gente vai, daqui a pouco, patrão, a gente vai voltar a falar disso. Vamos esgotar logo isso aqui. Então, vamos esgotar logo? Vamos soltar aqui essas imagens aí? Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa aí o pessoal. O momento em que o pessoal canta aí é que eles decidiram. Ali já está cantando. E foi quando foi votado quem é a favor aí. Aí é dar dois passos atrás, encerrar a greve e ficar em estado de greve. Então, aí vai ter... Vamos ver aí. Primeiro aí foi encerrar a greve. Aí já... Não teme a luta, não teme a morte. O povo unido é um povo forte. Não teme a luta, não teme a morte. Avante, companheiros, essa luta é minha e sua. Unidos venceremos e a luta continua. Vamos lá, pessoal. Quem vota... Vamos lá. Quem é contrário... Quem é contrário... Por favor, levanta a mão. Por favor, levanta a mão. Um voto. Abstenções. Um, dois votos. Um voto contrário, duas abstenções. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quem vota pela manutenção do estado de greve? Levanta a mão, por favor. Pode abaixar. Quem vota contrário ao estado de greve? Abstenções. Abstenção ou contrário? Contrário. Um voto contrário. Abstenções. Uma, duas, três, quatro, cinco abstenções. Então, vamos lá. É... Do dia útil. Quem concorda, por favor, levanta a mão. Pode abaixar. Quem é contrário... Abstenções. Denise, resume tudo que aconteceu aqui pra gente agora. A categoria acabou de deliberar o retorno das atividades a partir de amanhã pra reposição das aulas, né? Mantivemos o estado de greve. Isso significa que a categoria não está em greve. Mas que se o prefeito descumprir o acordo, a categoria retoma ao movimento paredista. E que, no sexto dia útil, estaremos novamente numa nova assembleia pra avaliar todo esse movimento. Então, assim, nós estamos dando esse voto de confiança, né? Porque foi um acordo, né? Onde o prefeito diz pagar o que é no dia 15 agora e no dia 15 do mês que vem a exonomia do contratado. No pagamento de abril, né? A mudança de nível, do descongelamento da mudança de nível de todos os efetivos e promete repor o desconto de greve no pagamento de março. Então, depois desse acordo, nós voltamos às nossas atividades pra que tudo volte à normalidade e a gente consiga, enfim, terminar o ano letivo de 2017. Sensação de vitória, Denise? Com certeza. A sensação é plena de vitória. Pra categoria é muito caro o plano de carreira. Então, a conquista do descongelamento do plano de carreira foi uma grande vitória da categoria. Mostra claramente que a luta vale a pena e que só a luta muda a vida. Obrigado, Denise. Parabéns. Olha, essa última fala aí da Denise aí é preocupante, né? Porque a gente vai entrar agora numa transição de eleição, hein? Então, o descongelamento agora é uma jogada na minha política aí, segundo aí os, vamos dizer assim, os cientistas políticos econômicos, o cara que entende aí de economia, né? Porque descongelar aí o PCCR é voltar todas as vantagens aí pra, né, os servidores. Tem muitas vantagens aí porque tá sendo paga desde o PCCR. O prefeito descongela isso. Se ele não voltar, quem paga é o próximo prefeito, hein? E olha aí, falando de prefeito, a coisa começou a esquentar em Caprio. É, já começou a esquentar. Nós já temos nomes aparecendo aí que nem a gente não imaginava. Vinícius Correia, vereador Vinícius Correia, já se botou aí, já jogou algumas letras aí de possível candidato à prefeitura de Caprio. ontem, conversando também com outro vereador, né, que é também da oposição, já se posicionou. Rapaz, nós temos praticamente aí a oposição hoje, né, se posicionando como candidato já, né? Hoje a gente não tem essa preocupação de falar que é pré-candidato. Lembrando, galera, né, uma possível cassação aí do atual prefeito Marcos da Rocha Mendes. Então a gente já começa já aqui costurando. E olha, já começou os barracos também. Eita, cidade pequena. Cabo Frio pode ser caracterizado em uma cidade pequena, rapaz? Uma cidade com mais de 200 mil habitantes, né? E olha, no último censo, deu 147 mil editores aproximadamente. Não é tão pequena não, né? Pois é, mas ainda traz aí esse perfil de cidade pequena. Porque existe um grupo dominante há muito tempo, né, da questão da política local. Então fica um zum, zum, zum. As redes sociais, então, antigamente você, né, ouvia muito e ela fala, né? Vamos assim, fala, né, de vizinho e tal. Hoje não. Hoje é a rede social, rapaz. Tá dando o que falar. E olha, segundo aqui o RC24H, era o nome aí das principais esposas dos homens poderosos aqui da nossa cidade de Cabo Frio. A esposa do prefeito, Marcos da Rocha Mendes, e a esposa aí do ex-vice-prefeito e atual deputado estadual Silas Bento. Rodando aí nas redes sociais aí, né, a esposa do Silas Bento, pô, começou a postar aí alguma coisa, né, mas não citou nome não, hein? Não tem nada de nome, mas segundo aqui o RC24H, entra aí no RC24H e olha, que você vai acompanhar o que que aí a repórter Renata Cristiane fala aí desse pega-pega. Meu patrão, eu queria que o senhor já colocasse pra gente aí também, buscasse pra gente, ontem na Cão Municipal, eu queria ouvir a fala. O Rafael Peçanha, tá gente, não tá, até mandou a gente, mandou um comunicado aqui, olha, ah, não estamos aí, é, não vai estar na sessão essa semana porque tá, ele tá participando, é, de um evento de nível mundial, de uma conferência de nível mundial na Bahia, em Salvador. E ele é um dos conferencistas, né, ele vai estar lá, né, com, é, é, palestrante, o Rafael Peçanha, isso é bom pra nós aqui, né, professor Rafael Peçanha, vai estar lá palestrando, me pediu aqui, eu digo qualquer coisa aí, divulga aí, certo? Que na próxima semana, dia 20, na próxima terça-feira, o Rafael vai já estar aqui agendado conosco, então ele não teve aí na Cão. E olha, já começou aí as farpas, né, então nós temos aí as pessoas que já tá se colocando e já começou o vucu-vucu, já começou aí a soltar os pudres, certo? Já tivemos aí com o doutor Adriano também, que já tá pré-agendado aqui no programa Informa Local, o doutor Adriano falou, tio, calma que eu tô indo devagar porque ainda tá em tratamento, né, ele falou assim, a gente tá indo em tratamento e tal, já vai ter que fazer algumas aplicações ainda no olho, e aí ele tá ainda sem repouso, né, tá trabalhando um pouco mais devagar porque não dá pra parar, deu uma desacelerada, né, mas disse que tá no páreo, certo? E olha, ele tá na articulação, nada definido ainda, certo? Nada definido ainda do doutor Adriano. Sim, a definição que ele falou que ele é candidato, é candidato aí a prefeito, né, confirmando que o próprio adversário dele falou, hoje é adversário, né, a Laipoê, adversário político, falou que ele é o único, agora o único candidato aí é o Adriano, certo? Mas me chamou atenção ontem, meu patrão, não é muito comum, e uma graciada, né, a vereadora Letícia Jota, aí contemplou, aí a Mery, essa ambulante, guerreira, aí que todo mundo conhece, certo? A mãe da Maria Eduarda, né, Mery? Parceira aí, contemplou ela com uma moção de aplauso ontem, e aí ela pegou o microfone, agradeceu, e chamou muita atenção, porque ela faz um apelo, e ela fez um apelo aqui pra gente ontem, ela já tinha feito um apelo aqui pelas redes sociais, ela até escreveu aqui pra mim, ela, aqui numa das postagens nossas, em relação às barracas lá, parece que pediram pra tirar as barracas, as barracas brancas, né, que a Marquinha autorizou, parece que algumas pessoas estão sendo proibidas de trabalhar, e ela fez algum apelo, parece que ela aproveitou ontem o microfone, e sabia que estava ao vivo pela Jove TV, e mandou fogo. Patrão, tem essa fala aí da Mery, por favor? Não, a Mery é o início aí da sessão da Câmara, patrão, você está na Câmara Municipal? Então, é o início aí, pega aí cinco minutos aí de transmissão, já tem a Mery falando, ela vai estar aí falando, ela aproveita ali, agradece. Os atrasados, com um coração enorme e disposição para ajudar ao próximo, ela merece todos os aplausos. Adianta um pouquinho aí, patrão. Senhor presidente, eu não vou nem falar muito, porque essa aqui, ela gosta de falar, né, Mas, Mery, eu quero dizer para você, né, que você é uma mulher iluminada, que Deus te dá força a cada dia para você fazer esse trabalho lindo que você faz, porque eu sei que você corre atrás, às vezes você vem aqui, Letícia, me socorre, e eu estou aqui para isso, estou aqui para estender a mão para você, porque o seu trabalho é lindo demais. E eu vou deixar você falar um pouquinho. Primeiramente, boa noite a todos, né, e queria, né, te agradecer, né, pela honra dessa moção de aplausos que você me deu, né, e também queria, né, parabenizar aqui, né, você e meu amigo Brabral, né, porque agora, pelo acontecimento que houve no nosso município, eu vi que nós não temos só um vereador, né, ao lado da nossa luta, podamos contar com você também, né, pela tua atuação, né, com a senhora lá da pipoca, né, vamos falar a senhora da pipoca. E aproveitando, né, a oportunidade, né, que eu venho aqui, né, nessa tribuna, né, é pelo meu trabalho, né, porque esse trabalho, eu peço até meus amigos que estão aqui, né, isso aí, qualquer um pode fazer o que eu faço, né, é dando o que se recebe. A minha mãe sempre me ensinou uma coisa, desde pequena, nós temos a matemática de somar, diminuir e dividir, e multiplicar. A mais importante na nossa vida é a de dividir, tá, que vocês não sabem o quanto é feliz quando a gente fica-se tão feliz de ver o sorriso de uma criança, né, e agora eu vou passar para o meu assunto. Eu sou ambulante, né, nós trabalhamos ali na Praça da Cidadania, né, eu fui, eu sou, eu não, como meus amigos, né, eu vou fazer um apelo rápido, vou falar rápido, né, e traduzir na minha vida. Eu e meus amigos estamos ali, a gente fomos os excluídos do boxe, infelizmente, a nossa cidade a gente vive de política, e a política torna, assim, muita ingratidão na vida do ser humano, de Cabo Frio. Eu gostaria até aqui perante vários vereadores que estão aqui, para ver se comece a mudar isso, porque se eu não apoio um candidato a vereador, eu sou perseguida. Se eu apoio o outro, então vamos começar a pensar diferente. E a gente está ali com um grande problema. Ali está a Luísa, que é minha amiga do espaguete, que trabalha lá comigo há muitos anos, e nós agora, eu queria fazer uma pergunta, é, prefeito, boa noite, Marquinho, né, eu queria fazer uma pergunta, essa é o som, mas mesmo assim eu vou fazer a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta a você, prefeito. Quem é que manda na cidade? Se é você, ou é o secretário Cláudio Basto, ou é o Gilson da Costa? Por quê? Nós tivemos a ordem, uma reunião com você, Marquinho. Você falou que a gente poderia ficar montada as barracas sexta, sábado e domingo. O que aconteceu? Nós tivemos que correr de madrugada para tirar as nossas barracas. Por quê? Foi jogada dentro do caminhão. Uma humilhação, apontaram arma para o meu amigo Del, e aqueles que não conseguiram tirar a barraca, tiveram que pagar no depósito R$ 218. Agora, eu pergunto, em quem nós temos que obedecer? Se é você, Marquinho, ou se é Cláudio Basto, é o Gilson Costa, que é o coordenador. Outra pergunta que eu faço, Marquinho, olha por nós, porque nós não estamos ali, não é? Porque nós queremos estar ali, nós precisamos estar ali, nós necessitamos estar ali, e nós fomos injustiçados, injustiçados, porque você é de ver que os boxes, a maioria que ganhou os boxes, não merecia o boxe, muitos mereciam, mas muitos nos mereciam. E agora, Marquinho, está chegando a Semana Santa, meus amigos que estão montando lá, sexta, sábado e domingo, estão desmontando. Tem que montar a barraca e desmontar. É muito ferro, é chapa pesada, e nós temos que fazer isso na Semana Santa. Eu, por exemplo, só tenho eu e Maria Roberta, que está ali a minha filha, uma menor, que trabalha comigo, que eu quero o melhor para ela. E a Luísa também, só tenho uma filha menor. Como que vai ficar, gente? Então, Letícia, eu torno a falar para você, te agradeço, estou perante ao Brabral, que também faz parte também de uma vida com nós, que foi ambulante, e agora você, amada, fico muito feliz de saber que você vai lutar por nós. Então, eu peço aqui a Brabral e todos os vereadores que estão aqui, olhem por nós, porque está difícil. A gente vai lá, trabalha, ganha pouco, e quando a gente chega, a nossa barraca está dentro do caminhão. E se a gente vai falar, a arma é apontada no nosso rosto. Nós não somos bandidos. E o prefeito sabe por que os excluídos estão ali, porque os boxe foi dado, torna a dizer, pessoas merecem estar lá. Isso, os 30%, e o restante não merece estar lá. Então, amada, eu fico feliz de saber que eu tenho você na minha caminhada, que vai caminhar com nós agora. Muito obrigada. E aí, olha, a Amélia botou para fora, na verdade, isso já é uma reclamação há muito tempo. Olha, o que setorzinho complicado esse tal aí, né, do setor da fiscalização de postura. É todo dia, né, a gente tem aqui uma situação. Nós temos aí, já tivemos várias denúncias, e na verdade não sai. A Amélia teve coragem de vir em público aí agora, e falar isso. Nós já tivemos aí denúncias aqui, mas as pessoas não querem aparecer e falar concretamente. Tem um box ali que foi vendido por 70 mil reais, um box daquele, certo? Tem pessoas que tinham três, quatro boxes ali, certo? Teve aquele box ali, quando eu acompanhei, foi no governo de Marcos da Rocha Mendes, foi no governo do Marcos da Rocha Mendes. Teria um período. Rapaz, o Eduardo Leal pode falar com a gente sobre isso, porque o Eduardo Leal estava de frente também dessa situação, né? Vamos ver o que a gente está tentando falar com ele. Porque tinha uma questão de você renovar. Eu não sei se era por 10 ou por 15 anos, mas o dono daqueles boxes ali que ganham, o dono não. Quem recebeu aquele benefício, em 10 ou 15 anos, me falha a memória aqui, tinha que fazer uma renovação aí desse suposto contrato. E as pessoas simplesmente vendendo. Venderam aí. É, claro, são denúncias oficiosas que a gente tem. Você vê aí agora que a Mery fala a mesma coisa. Tem pessoas que ficam de fora. Situação complicada. Então, a pergunta da Mery. Quem é que manda na cidade? Principalmente nesse setor aí, tá? Meu patrão, olha só. O Eduardo Leal falou que voltou. Mandou até uma mensagem aqui pra gente. Diz que voltou com uma obra aí na rua Américo Gomes da Fonseca. Galera, olha só. Pelo amor de Deus. Coloca, coloca a imagem aí, meu patrão, do Notícias da Hora sem áudio. Deixa o que eu vou falar aqui, tá? Porque já eu vi aí algum site que diz que são várias ruas no Jardim Esperança. Ó. Opa! Pois é. Até a helicóptero. É a helicóptero que fala, patrão? Olha só, rapaz. Ficou bonito, hein? Olhando de cima assim, o negócio tá bonito, hein? Tá bonito, né? Isso aí, olha só. É a rua Américo Gomes da Fonseca. Segura aí, meu patrão. Segura aí, porque foi feita até essa parte ali. Meu patrão tá ali na sua rua. Na rua do Val Lebre. É. Não, tá na rua da Prodicão. Eu vou na reserva do Peró. Ah, é. Você já mudou ali, é, da família. Tá certo. Então, olha só. A rua da reserva do Peró. Não, já você me mistura tudo, meu patrão. Ó, ei. Rapaz, tem que trazer a Iva aqui todo dia, né, Iva? Iva tem que trazer. Olha, tô... Ô, Iva, desde a última vez que você veio aqui, que eu não tô com café. Desde a última vez que a Iva esteve aqui, que eu não tô com café. Olha, rapaz, as mulheres... A rapaz tem que estar. Por isso que tem que valorizar mesmo a mulherada, né? Esse é o mês de março. Ó. É brincadeira, rapaz. Iva Maria veio aqui, a nossa convidada, que veio falar de um evento aí. É o primeiro evento... É o primeiro evento aí que... É, essa é a amiga, rapaz. Essa é a amiga, né? Vai falar do evento aqui, né, da... É o primeiro evento aí das mulheres de São Pedro Aldeia, né? E aí a gente... É a associação, a Ciaspa, né? Então, a Associação Comercial de São Pedro Aldeia vai bater um papo aqui. Tá fazendo esse primeiro encontro aí das mulheres empreendedoras. Tá aqui comigo. Será que a Iva aí... De que? Esqueci do jardim? Tô ouvindo? Claro. Pessoal do Jardim Esperança, eu começo dando um bom dia aqui pro meu grande Jardim Esperança. Mas, patrão, olha só, por isso que o programa fica... Eu tô no raciocínio, o patrão muda pra lá, eu jogo pra cá, sai assim, sai aqui. Brincadeira. O pessoal do Jardim Esperança aproveita, dê um bom dia pra gente aí. Nós estamos lá no Facebook, nós estamos aí no grande Jardim Esperança. Nós estamos... Vamos estar em contrapado do mundo. É, não é dominando, não. Mas tentando absorver algo de bom aí desse mundão ou levando algo que a gente tem. Certo? Meu patrão, volta então pro Jardim Esperança, porque a gente tem que falar o seguinte. Tem um pessoal citando aí que tem aí obras, vários pontos do Jardim Esperança. Não, teve limpeza, né? Até mandar aí uma alô aí pro nosso amigo Carlos Agu, que fez um pente fino lá. Agora, a preocupação, meu patrão, depois eu quero mostrar uma foto que eu fiz agora de manhã, no canteiro ali. Falta foto lá, meu patrão. Deixa a foto. Olha aí. Ah, liga aí pra mim, pessoal. Cadê? Mas deixa eu ligar o telefone, que o senhor manda o pessoal ligar, mas, né? Ah, já tá ligado o telefone aqui. O pessoal quiser mandar mensagem aí pra mim, fica à vontade, tá? Olha só. Essa rua aí é a rua Américo Gomes da Fonseca, tá? Poxa, essa imagem aí nós pegamos no Face, tá, patrão? É, aí do, da Concecaf, Grande Ar de Esperança. Tem que mandar um abraço pra Elisângela? Ela apareceu ali. Oi? Ela apareceu ali. É, rapaz. Essa é a pergunta que o pessoal tem. E o seguinte, foi feito aí, meu amigo, você não sabe o tanto de vídeo que eu recebi de vários pontos da cidade de Capriu, querendo a mesma atenção. E aí a pergunta é o seguinte, essa obra foi feita porque realmente estava tão necessitada? Essa obra aí foi feita porque vai acontecer um grande evento na cidade de Capriu, né? Ou essa obra aí é porque já é ano eleitoral? São várias perguntas. Então vamos deixar o pessoal falar aqui com a gente, tem o pessoal aqui comigo. Alô, bom dia. Alô. 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 Alô, bom dia. Deixa aí, peraí que eu vou te escutar aqui, meu patrão. Oi, quem tá falando? Quem tá falando é o João. O João da Escola de São Cristóvão. João de São Cristóvão? É, João, aquele que pediu o negócio da academia, eu entendo. Ó, eu parabenizo, dou os parabéns pra você. É. Ô, João, ô, João. Você me indicou. Ô, João, pode, por favor, pra mim. Abaixa o volume da sua televisão, João, pra gente. Baixa o volume da televisão. Escuta só. Ah, tá. E só escuta aqui no celular. Fala comigo no telefone. É. Só escuta aqui no celular. Alô. Eu parabenizo você de me indicar aquela academia ali que abriu agora ali pra o idoso. Tô feliz. É. Tô feliz. Me escrevi lá. É muito bacana. É, poxa. O idoso tá todo mundo feliz, sabe? Poxa. É. E outra coisa. É. Eu parabenizo você e vou falar pra você. Ó. Você, por mim, você se candidatava ao prefeito de Cabo Fri, sabia? Pelo amor de Deus. Não, isso não, Lô. É, não, mas é sim, meu irmão. É, amigo. Você é muito gentil com as pessoas. Ah, mas olha só. Isso não é característica pra ser candidato a prefeito, não. Ô, João. Faz isso, não. Eu sei, meu amigo. Mas eu quero parabenizar você. Obrigado, obrigado, João. Obrigado pelo carinho. Na verdade, é que... Obrigado. Um abraço aí pra você. Então, tô muito feliz, viu? Tá, olha só. Falou. Muito obrigado. Obrigado, João. Falou. Valeu. Aproveitar, vou aproveitar aqui, ô, patrão. Mandar um abraço. Ele tá falando ali, é, lá da... Deixa eu desligar aqui. Pessoal, quando ligar aqui pra gente, por favor, se possível, né? Abaixe o volume da televisão, porque fica dando retorno. E o pessoal que tá em casa, acaba não vendo. E tem um delay, né? Acaba que o João tá aí falando com a gente, como ele tá direto na costa do sol, né? Não tem tanto delay. Mas quem tá na internet, né? Tá no IPTV, tá na internet, acaba tendo um retardo muito grande. Então, ligou pra cá, fica no telefone e fala comigo no telefone. Depois, se quiser se ouvir, é só aí, vai tá reprisando à noite, às 10 horas da noite. Tá sem problema nenhum, tá bom? Então, o João tá falando aí, é daqui da coordenadoria do Idoso. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra Dana Vera. Dana Vera ali, a esposa do seu lindo, que é moradora do Guarani. E Dana Vera mandou uma mensagem pra mim. Dio, pô, tô com saudade de você. Não tô conseguindo ver você mais de manhã, porque eu tô trabalhando, né? Lá na... no espaço ali do Idoso. E o coordenador é o Eduardo Quinta, o ex-vereador Eduardo Quinta. Cara, gente, ser humano da melhor espécie aí, né? Um abraço aí, parabéns. Ó, isso é reflexo do Eduardo Quinta aí, pelo trabalho. Mesmo com tanta dificuldade, né? Com falta de recurso, né? Que quando quer, o cara faz. E principalmente o Quinta tá onde, né? O que ele gosta de fazer. Né? Precisamos trazer o senhor aqui, Eduardo Quinta. Na verdade, o mérito, tá, seu João? É todo dessas pessoas aí, tá, meu irmão? A gente só faz o nosso papel aqui. Meu patrão, vamos voltar pro Jardim Esperança? Daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papo aqui com a minha amiga Iva Maria. A Iva, eu não sei se ela conseguiu trazer aí mais o pessoal. Vai ter uma... vai ter... vai ter... é o seguinte. A Ciaspa, né, que já tá... é uma associação há mais de 35 anos em São Pedro da Aldeia. Vai estar agora promovendo um grande evento aí das mulheres em São Pedro da Aldeia. É o primeiro encontro em São Pedro da Aldeia. Mês de março, né? É o mês da valorização da mulher. Dia 8 de março é o dia mundial, o dia internacional da mulher. Então, vários movimentos, né? E a Iva, mulher guerreira que não para nunca, né? E parceira nossa aqui da JogTV, tá sempre aí produzindo muita coisa boa e trazendo aqui pra gente, pra gente reproduzir aí, né, pra as pessoas terem mais acesso. Legal? Meu patrão, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aí. Eu quero falar ainda, porque... É... vamos mostrar as imagens aí que a gente tem. É o... Deixa eu ver aqui que o Eduardo Leal pediu que a gente pudesse ligar pra ele, né? Que ele ia estar passando algumas informações lá. Galera, nós temos aqui o nosso WhatsApp. Tá na telinha aí, patrão? Coloca na telinha aí, por favor. Por gentileza. Deixa o telefone aí. Pessoal quiser ligar pra mim, tá? A galera que me encontra. Tem o pessoal que quer fazer... Ô, Dona Lúcia! Mandar um abraço aí do Multialeg 2. Tô devendo a senhora. Devo, não nego, pago o quanto puder. Porque eu prometi ela, Dona Lúcia, eu vou lá. Segundo ela, ela mora ali atrás do ginásio polo esportivo. Diz ela que é quase impossível transitar na rua. Deve estar igual a situação, né, da Rosane Souza, de Tamoios. Né, Rosana? Rosana mandou aí uma imagem pra gente. Tá nas redes sociais, já postei hoje de manhã no Notícias da Hora. Certo? A coisa é complicada, hein, gente? Eu pensei que ali estivesse ruim, porque ali é a minha rua. O pessoal tá até zoando que fez, porque ali eu moro ali, tá, gente? Se quiser eu moro ali naquela rua ali. Patrão, mostra aí. Mostra de novo aí a rua ali. Né, porque parece que tiraram... Tiraram o telhado... Parece tiraram a foto, tiraram o telhado da minha casa, hein, patrão? Mas é do helicóptero aí, não. Essas imagens aí, é uma imagem aí da... Eu peguei aqui nas redes sociais, aí na Concecarf. É com o M, tá, gente? Concecarf, Jardim Esperança. Parabenizar também a Elisângela e toda a equipe da Concecarf, que tem feito um ótimo trabalho. O pessoal, né, tem trabalhado. O importante é o seguinte, é você também valorizar o trabalhador, tá? Porque, olha, o pessoal, eles têm limpado tudo isso aí, ó. Hoje o Eduardo Nel falou que já tá ali e tá pedindo a colaboração da galera que trabalha, tá? Dos condutores de veículos, pra ter calma. Porque eles vão ter que estar interditando algumas ruas ali, né? Vai estar ainda complicando o trânsito. Tá tendo o apoio da Guarda Municipal. É importante falar isso. a Guarda Municipal tá na rua também com muita dificuldade, né? Pessoal sem estrutura, sem condição nenhuma. Ainda sem condição aí de uniforme. Uma coisa complicada. Patrão, agora vamos ver o vídeo que nós fizemos na parte de baixo. Sem áudio. Tem aí o... Ah, não. Esse vídeo aí, patrão. Mostra a foto aí. Pode mostrar. Ó, isso aí é lá em Itaimões, tá? Isso aí é lá no condomínio Ecoville. Aí um daqueles condomínios lá, certo? Tem 22 dias atrás. Não, tem, esse é áudio. Tem áudio aí, patrão? Teve um temporal... Volta com áudio? ... em Itaimões. Não, esse aí tá com áudio, esse vídeo aí? Desde então, estamos com várias lagoas naturais. Mas tem que ser do início, passão. Pessoas perdendo placa de carro. Vai do início aí, que é... Pessoas caindo. Já tá aí? Então, volta aí. É importante. Vai desde o início aí. Pessoas perdendo placa de carro. Pessoas caindo. Estamos vilhados. Estamos totalmente abandonados. Já pedi ajuda ao subsecretário de obra, mas até agora, nada. Por favor, alguém que possa nos ajudar. Somos moradores do loteamento Ecoville, aqui em Itamoios, segundo distrito. Estamos totalmente abandonados. Olha como é que tá. Era uma calçada alta. Olha como é que tá isso daqui. E não só isso. Pra passar lá dentro. Somos oito ruas lá dentro. Olha só como eu vou passar a minha situação pra chegar lá aonde que eu moro. Por favor, quem estiver assistindo e puder nos ajudar. Passamos segurando o portão de morador, porque não tem como passar e um perigo. Idosos caindo. Tem uma menina que machucou a mão. Tem uma idosa que está em casa sem poder sair. É assim que estamos passando todos os dias. Um descaso. Essas lagoas estão fundas. E no final, vocês são oito ruas no final dessa filmagem. Quem puder ajudar, agradeço. Pessoal, peraí. Ô, Mery. Mery já tá aqui no ar querendo falar comigo aqui. Mery, continua aí, Mery. Viu, ligou. A Mery tava aqui no telefone aí. Acabamos de falar com a Mery aí, tá? Olha, liga aí pra gente. O pessoal aí quiser falar. A Mery é que foi aí. Acabamos de mostrar ela. Que ela falou que ela agora, o pessoal tá parando ela na rua. Que viu ela falando. Olha, vai dar o que falar. É isso aí. A gente precisa ser resolvido. São várias questões. Essas imagens aí, Verdita Mois. Quem mandou pra gente foi a Rosane Souza. Eu não sei se essa voz é dela. Você viu que ali tá totalmente alagado. É Covid, né? Tem algumas fotos aí, patrão. Parece que mostra ali placa, né? Das ruas. E parece que total abandona. Pelo menos, visivelmente é total abandona. E aí as pessoas começam a mandar esses vídeos. Que quando apareceu aí, é quando a gente mostra alguma coisa que é feito, né? Então aí aparecem esses vídeos. Tudo aí. É isso aí da Covid. A gente vai estar sempre aqui à disposição da população, tá gente? Ok? Meu patrão, pode voltar pra... Ó, tá aí as imagens. Certo? Tem uma foto, eu acho, meu patrão. Acho que eu baixei alguma foto aí. É que tem aí, tá? Deixa eu atender aqui. Pode voltar pra mim? Parece que a Mary tá tentando falar com a gente aí. Coloca o áudio aqui. Vamos deixar o pessoal falar? Que hoje a gente vai estar com o tempo reduzido também, né? É isso, patrão. Alô. Alô, bom dia. Alô. Alô, tio. Bom dia. Opa, Mary. Como é que tá? Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você, Mary? Bom dia. Tio, primeiramente, eu quero agradecer aí a Shope TV, o Canal 8. Porque, por incrível que pareça, né? É o único programa que nos dá audiência e nos dá, assim, a nossa fala, a voz de nós falarmos. A voz de nós falarmos. Né, tio? Então, eu tive o prazer de ontem, né? Quero, primeiramente, aqui, agradecer a vereadora Letícia. Alô, Maria, eu. A vereadora Letícia, né? De ter me dado essa moção de aplausos, né? E fiquei, assim, engraçado que eu me emocionei muito, né? E eu agradeço pelo meu trabalho, né? Que você também, né? Sempre me ajudou quando eu te pedi. Então, me dá um leite de moça, você ajuda aqui. E você sempre me ajudou, né? Mas só aqui, tio. Eu queria falar de eu, Mary, ambulante. E meus amigos ambulantes. Você, né? Há de ver que você sempre nos acompanhou nesse processo, nessa gratidão que fizeram por nós. Tanto é que nós ficamos sendo, pois, destruídos de Cabo Frio, né? Então, eu queria pedir, fazer uma pena, através do seu programa, né? O nosso prefeito, o Marcos de Mendes da Rocha. Faço a mesma pergunta hoje pra ele. Quem manda em Cabo Frio? Quem é o prefeito de Cabo Frio? Porque nós temos o Marcos dele, do Cláudio Basto, para nós montarmos nossa barraca, sexta, sábado e domingo, desmontar. Só que ocorre que nós temos que, num domingo, acordar de madrugada com a notícia que a Constituição está carregando nossa barraca. Infelizmente, nós conseguimos. Teve meu amigo Del, que, inclusive, pena que ele não gravou. Até arma no rosto dele foi colocada, como você vê aí, eu comentando, na Câmara do Vereador. Né? Só que o meu amigo Pereró, Paulo e o Tanaka, não teve a mesma sorte. Teve a barraca levada e teve que pagar R$ 218,00 no depósito. Ponto. Então, a gente está sem saber, realmente, o que está acontecendo no nosso município. Agora, os meus amigos, Tanaka, Pereró, Paulo, estão trabalhando sexta, desmontando. Sábado, desmontando. Isso. Barraca de ferro pesada. Eu, infelizmente, eu já tenho uma idade, não consigo mais, e Maria Roberta é menor. Tipo a minha amiga Heloísa, que está aqui na minha casa, do meu lado, de espaguete. Também a gente não consegue desmontar essa barraca de todo dia, que é muito ferro, muito pesado. Então, Gil, assim, o cartão de baixo, olha por nós, nós não estamos ali, né, porque a gente quer. É porque nós precisamos. Eu e meus amigos que estamos ali. Está chegando a Semana Santa, eu estou contando com esse dinheiro para pagar uma dívida minha que está atrasada. E eles já disseram que a gente vai ter que montar e desmontar todos os dias. Você acha justo isso, Gil? Outra coisa também, nossa, gente, por que que agora o coronavírus subiu no Cristo? Todo mundo ficou falando mal dele, falando mal dele, falando mal dele. A gente está vendo, está aparecendo, sabe o que, Gil? Que é um jogo de política. De política. Gente, torno a dizer de novo. Vamos trabalhar sem a política. A política é importante para o nosso país. Já foi. Porque hoje em dia, o que a gente mais vê é o roubo dos políticos. Abre o Jornal Nacional, abre aí a Jornal da TV, abre qualquer canal de televisão. Então, por favor, gente. Olha pela gente, Marquinhos. Olha pela gente que adiciona seu pleno muito. E outra coisa. Você vê, deram votos. Hoje em dia, as pessoas vêm de votos, alugam votos. Gente, por favor, Marquinhos. Por que não sai logo esse recadastramento? O recadastramento é dia 12, é dia não sei o quê. Agora já é dia 2. Pelo amor de Deus, gente. A gente não aguenta mais. Só esse é meu apelo, amigo. Você botou mais um tema aqui, a voz para vocês. Obrigado, Mery, pela sua participação, tá? Um abraço aí para você. Eu vou fazer aqui rapidinho. Nós estamos no corre-corre. Até para dar... Olha só, gente. A gente quer dar mais voz para todo mundo. Pode ligar aqui para a gente. Mery, você falou tudo. Está botando para fora. Nós estamos aqui. O problema, Mery, nós já convidamos aqui o Cláudio Bastos para vir aqui no nosso programa para falar sobre a situação. Não dê uma resposta para a gente. Já convidamos a secretária de turismo. Nos atendeu muito bem. Estive lá, fui muito bem atendido, né? Falou das dificuldades e tal. Mas também falou que não veio. Prefeito Marcos da Rocha mesmo, nem se fala, né? Poxa, a gente... Então... O que a gente pode fazer é isso. É reproduzir aí os anseios de vocês. Aí é o que a gente está fazendo. Dando voz ao povo para ver o que acontece. Porque esse é um dos setores, na minha opinião, Mery, é um dos setores mais... Como é que eu vou dizer isso? Mais explorado. É igual ao animal. Sabe? Que pega... É que faz, né? Atrai. Certo? Explora. Depois maltrata e abandona. É a mesma coisa. Esse setor... É esse... Segue isso mesmo. Principalmente... Pega a pessoa... E quem faz isso? Os políticos. Os maus políticos. Como você falou, tem aí as pessoas que estão dando apoio a vocês. Certo? Mas isso não é apoio pessoal que tem que ter. Nós não precisamos... Tem que sentar aí e se definir. Certo? Definir por vez só. Limitar áreas. Você vê que vai só em plano, em plano. Essa parte central de Cabo Frio aí... Desculpa. Mas virou um favelão. Por que vai em plano? Porque coloca as pessoas que realmente não tem direito. Tem pessoas que tem direito também, mas não se interessa. Né, dona Mery? Tem pessoas que não se interessam pelo processo. Porque vai estar sempre... Ah, não. Depois eu falo com o fulano. Ah... Eu tenho tantos votos com o fulano. Pra que que eu vou? Meu... Aí depois vem alguém, né, que quer supostamente regularizar e bota alguém dele, porque você também não foi lá. Aí tem o político que não vai... Né, que não ganhou a eleição. Aí fica esse arasmo todo. Certo? E não define. Isso tem que ter... Acho que tem que entrar a justiça. Ministério Público. Isso aí já é caso de justiça. Ministério Público tem que entrar. Não cabe mais, por exemplo, aí agora o setor de fiscalização, tendo que ir lá botando arma na cara das pessoas. Aí eu volto a falar. O povo contra o povo. Porque tem alguém por trás disso levando vantagem. Porque se você não tem regularização do setor, você não tem que estar fazendo determinadas exigências. Prendendo pipoqueiro na rua, né, botando arma na cara dos outros. Foi a situação. E aí fica... Porque os mais frágiles ficam reféns. Ele fica reféns. Porque depende. Ah, o cara... Esse cara que tá... Por que esse cara tá armado? Sabe lá. O cara tá armado, ele tem porte de arma. Ah, ele é policial. Ah, mas é porque ele é policial. Ah, mas ele pode exercer essa função? Olha as perguntas. Agora vamos no outro lado. Esse cara é policial que também não tem, né, valorização no setor que ele trabalha. Ele precisa alimentar os filhos. Ele tá trabalhando. Tá tendo, claro. Ele acaba se acedendo ali. Porque se ele não fizer, vai ter outro que vai fazer. E aí ele tem que fazer isso porque tem alguém por trás dele que tá, ó... Tem que ser assim, assim, não. Tem que fazer dessa forma. E a gente vive nessa situação complicada. É uma situação que não se resolve nunca. Aí já começa o próprio... Ô, Mery, isso tem que... Não tem que falar porque vai ter aí Semana Santa, tá adividado. Sempre tem esse discurso. Não, não tem que parar e resolver. Uma hora tem que parar e resolver. Tem que, ó, cadastrar. Aí já deixou agora porque era verão. O governo, quando o Marquinhos entrou, não fez porque tava entrando o governo, tava em cima, né, a alta temporada. Aí ficou pra 2018. Ah, não fez porque deixou pra cima porque era verão e é perseguição e é não sei o quê. Não, agora o discurso é aí Semana Santa. Aí vai terminar Semana Santa, vai entrar o discurso que é aí o feriado, férias do meio de ano. Aí daqui a pouco entra o verão de novo. Aí vai mais 300 anos isso. E eu aqui falando, igual um desgramado aqui, falo, falo, falo. E a gente acaba a mesma coisa. Vamos mudar essa ladainha, resolva isso aí, né. Alguém resolva. Ô, Cláudio, você é um cara competente. Eu não entendo, gente. As pessoas são competentes. Parece que não tem nem interesse em fazer, porque competência tem pra fazer. Nós temos aí o próprio Gilson da Costa. É um cara experiente na área. É um cara extremamente experiente. O cara tem formação. É oficial superior, rapaz, o cara. Então, oficial superior, sabe o que é isso? Oficial de comando, de batalhão. Comandou o 25º batalhão. É um cara que, né, entende, sabe da lei, conhece tudo. Por que que não consegue fazer isso? Então tá, né. Então vamos que vamos. Vamos, patrão, vamos. Vamos no Afonso Cultural. Vamos pra trazer uma coisa boa aqui. Vamos trazer aqui a nossa amiga Iva Maria aqui pra bater um papo. A gente vai no Afonso Cultural. É rapidinho, rapidinho. E voltamos já já. Seminário Pentecostal Sedentos por Deus. De 28 a 31 de março, no Feriadão da Semana Santa, na Catedral da Assembleia de Deus Cabo Frio. Mensagem. Bispo Abner Ferreira. Você venceu. Aleluia. Bispo Samuel Ferreira. Ele está vendo. Pastor Silas Malafaia. É eu e você. Samuel Gonçalves. Geração que conhece a Deus, faça a paz. Cláudio Duarte. Seja feliz, brinque, divirta-se. Jabes Alencar. Melhor de Deus ainda. Silmar Coelho. Porque quem serve a Deus, louvou. Ruiz Arcanjo. Eu sou a gente. Aline Barro. Gerson Rufino. Bruna Carla. Delino Marçal. Ministério Ele Vem. Nani Azevedo. Seminário Pentecostal Sedentos por Deus. De 28 a 31 de março. No Feriadão da Semana Santa, na Catedral da Assembleia de Deus em Cabo Frio. Maiores informações, 22-264-37889 ou nas nossas redes sociais. Bateu aquela fome? Hum, Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata-fita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Com relação a criança, muitas pessoas quando tem os seus filhos, porque criança ela consegue rapidinho escorregar da vista dos pais. Então, nesse momento que ela escorregou da vista dos pais, eu oriento os pais para poder procurar o posto de guarda-vida. Porque ali ela vai procurar o posto de guarda-vida e vai perguntar se tem alguma criança. Porque geralmente as pessoas, quando perdem uma criança, elas já levam para o posto de guarda-vida. Para o guarda-vida poder ali ficar atento a uma solicitação de uma mãe que tem uma criança perdida. Ele já sabe de quem é a pessoa que está procurando. Então, isso facilita bastante a encontrar essa criança que se perdeu. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio Telefones 264-384-81 e 264-535-55 Com relação a criança, muitas pessoas quando tem os seus filhos, porque a criança ela consegue rapidinho escorregar da vista dos pais. Então, nesse momento que ela escorregou da vista dos pais, eu oriento os pais para poder procurar o posto de guarda-vida, que ali ela vai procurar o posto de guarda-vida, vai perguntar se tem alguma criança. Porque geralmente as pessoas, quando perdem uma criança, elas já levam para o posto de guarda-vida, para o guarda-vida poder ali ficar atento a uma solicitação de uma mãe que tem uma criança perdida, ele já sabe de quem é a pessoa que está procurando. Então, isso facilita bastante a encontrar essa criança que se perdeu. Então, hoje o banhista, para poder ele curtir uma praia com segurança e não ter problema nenhum, o ideal é que ele tome muito cuidado com os perigos que a praia tem. Então, a pessoa que não tem esse conhecimento, que não sabe os perigos da praia, o mais interessante é que ela sempre procure um guarda-vida, que é um profissional treinado por nós, que ele sabe muito bem aonde indicar essas pessoas para poder tomar o banho com segurança. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica. Hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775 Jardim Kaisara. Cabo Frio. Telefone 22-2644-0843. E aí, meu amigo convidado aí, a imagem ficou mais bonita, né? Valeu, patrão, obrigado, tá? Pois é, gente, a gente vai bater um papo aqui agora, vamos falar da Associação Comercial de São Pedro da Aldeia, que está com um grande evento. É um evento voltado aí para as mulheres, né? As mulheres aí, diz que está dominando o mundo. Diz que está não, já há muito tempo, não é mesmo? E a gente vai saber desse movimento, vamos saber um pouco da associação, né? E olha, calma seu coração, o pessoal já está me ligando aqui? Daqui a pouquinho eu vou voltar a atender o pessoal. A gente vai estar aqui ainda. Não vai mudar nada o padrão aqui do programa, não. Ok? Então eu vou bater um papo aqui com o Francisco. Francisco, esse cara já esteve aqui com a gente, né? Falando aqui sobre o café, pô, e agora está vindo aqui com uma nova proposta. Esse cara é bom mesmo, hein? Gosta de desafios. Deixa eu dar um bom dia para o Francisco aqui, que ele está, hoje aqui está com o vice-presidente aqui da ASIASPA, né? Associação Comercial de São Pedro da Aldeia. E a gente vai bater um papo aqui, saber desse grande evento. É um primeiro encontro aí de mulheres empreendedoras. Então você que é mulher, aí olha, presta atenção que de repente é oportunidade para você. Francisco, bom dia. Obrigado mais uma vez que você está aqui para a gente bater um papo. Bom dia, Francisco. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem hoje, nessa manhã. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no seu programa. Eu quero já agradecer de antemão pela oportunidade que você nos dá para falar, ao seu ouvinte, ao seu telespectador, desse projeto novo que a gente está envolvido aí. Mais um desafio, né, Francisco? Mais um desafio. Faz parte. A gente não pode ficar sentado no sofá reclamando do que está acontecendo lá fora. E essa ideia de ir à Associação Comercial, de assumir um posto na Associação Comercial, é por conta disso. Eu cansei de ficar parado reclamando e eu preciso dar o dízimo do meu tempo para a sociedade. E entramos na Associação Comercial para isso. Para doar um pouco do que a gente trabalha. Se eu trabalho com comércio, eu entendi que a Associação Comercial é onde eu posso dar a minha colaboração com o coletivo. E não posso ficar só dentro da minha empresa pensando no meu individual. Então, a maneira de dar esse coletivo, a maneira de ofertar esse dízimo de tempo, foi na Associação. E aí, começando, estamos começando novos projetos, novas ideias, para que a gente dê um pouquinho de si e faça acontecer. Porque o comerciante é que pode falar com legitimidade sobre o comércio. E, na verdade, muitas das vezes, pelo comerciante ficar quieto, tem pessoas que estão tomando decisões pelo comércio que não têm legitimidade para isso. Então, essa é a ideia. Pô, legal, bacana, né? E você vem bem acompanhado, né, rapaz? Está bem acompanhado aqui, com a Secretária de Turismo, Juliana Pereira. É isso mesmo? É, Juliana Pereira. Deixa eu dar bom dia para ela. Passa o microfone para ela aqui, Francisco, né? A gente vai... Juliana, bom dia. Obrigado, tá, Juliana? Você está aqui para a gente bater um papo. Olha, chama muita atenção, né? São Pedro da Aldeia, região dos lagos. É ter aqui essa questão, né, de turismo, a diretora de turismo, né? Mas o desafio também, Juliana? Bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui. É um desafio, né? Estar como diretora de turismo lá da Ciaspa e já de cara, estando com um evento desse tão importante, que foi pensado pela diretoria aí, e a gente já está desenvolvendo esse trabalho com as grandes empresárias de São Pedro, porque São Pedro tem muita empresária mulher, muita, e aí a gente está formando esse evento para, quem sabe, formar uma liderança feminina bem forte e estar trazendo essas mulheres para dentro da Ciaspa para fortalecer esse grupo que está lá com uma proposta bem nova, bem inovadora. Aqui fala, atender aproximadamente ali nesse encontro, 80 mulheres? 80 mulheres... Empreendedoras. Mulheres que são administradoras, que são gerentes das suas lojas. A princípio, a gente começa com as associadas, com as mulheres que já são associadas, e depois a gente abre o restante das vagas para as outras mulheres de São Pedro, empreendedoras, e que ainda não são associadas, mas que já têm uma proximidade com a associação. A Ciaspa... O Francisco pode, de repente, falar com o vice-presidente? A Ciaspa, a Associação Comercial e Industrial de São Pedro da Aldeia, já são... tem 35 anos, a Iva passou aqui para mim, e me chamou a atenção, essa idade da associação? 35 anos, né, Francisco? É bastante tempo, né, rapaz? É, 35 anos e uma história bonita, construíram uma sede própria, construíram, tem uma senhora chamada Guimar, que está há muito tempo na associação, ela fez muito bingo, muito almoço, muita festinha para arrecadar dinheiro para construir uma sede, muito apoio dos empresários locais, então a associação teve altos e baixos, teve um momento que ela praticamente fechou, mas aí veio o Elto, que é o atual presidente, e ofereceram, né, esse desafio para ele, e ele, aos poucos, ele vem estruturando a casa, né, e a casa... hoje a gente percebe que a casa está estruturada, a casa está funcionando bem, existe uma CDL implantada dentro do prédio, que funciona muito bem com as suas certificações, com as suas consultas, SPC Serasa, o trabalho interno, ele está muito bonito, o nosso desafio agora é pegar essa nova ideia, essa ideia de inovação, esse novo pensamento e materializar ele para que a gente consiga cumprir esse mandato com inovações, com o novo acontecendo, com a nova ideia brotando. Beleza, e um outro momento a gente vai vir aqui, convidar para a gente falar da, né, da associação, né, como é que faz o pessoal participar, São Pedro da aldeia, praticamente para atender, né, a demanda de São Pedro, né, o empresário de São Pedro, né, Francisco? Mas a gente, depois a gente fala, agora eu quero falar do evento, né, esse evento, como é que foi, dá tempo, como é que faz para participar, né, é para mulheres, o foco é a mulherada, né, pode falar para a gente. Então, é, a princípio, como eu falei para você, o evento vai ser para as mulheres que já são associadas, lá, e a gente está buscando outras empresárias da cidade que não são associadas e que receberão um convite. Então, para participar, né, precisa receber esse convite, fazer sua inscrição, fazer seu cadastro. No evento a gente vai ter uma palestra com uma neurocoach, falando sobre liderança feminina, como a mulher equilibra essas emoções profissionais e pessoais. A gente vai ter uma música, a gente vai ter uma mesa de debate com algumas mulheres que já são, que já exercem um cargo de liderança. Então, a gente vai ter a Ana Cláudia do Sebrae, a gente vai ter a Ivonete, que é delegada da Junta Comercial de São Pedro, a gente vai ter a Tatiana de Carvalho, que é a presidente da Associação Comercial de Iguaba. Então, a gente vai ter a Cláudia Morim, que é uma das nossas diretoras lá da associação. E a gente vai fazer um debate só com esse papel da mulher, né, na liderança feminina, no empreendedorismo. E depois, para celebrar o mês da mulher, a gente vai ter um coquetel e é onde a gente vai estar trocando ideias, né, fazendo o famoso network, as mulheres se conhecendo. E com a intenção mesmo de formar uma liderança feminina, levar essas mulheres para dentro da associação comercial, para que a gente tenha um grupo maior, um grupo mais forte, um grupo mais unido, em prol do comércio de São Pedro da Aldeia. Dia 27 de março, né? Vai ser dia 27 de março, a partir das 18 horas, no CPC Praia Clube. E estaremos entrando em contato com todas as mulheres, para que elas possam estar conosco lá. Juliana, agora como é que faz, previamente? A pessoa já, para poder aí, né, garantir lá o espaço? Porque, pelo jeito aqui, pela organização, pode ser que não dê, né? É verdade. Então, as pessoas que são empreendedoras em São Pedro da Aldeia, elas podem entrar em contato com a Ciaspa e já fazer o seu pré-cadastro e será um prazer recebê-las. Tem nas redes sociais, tem... Como é que é? Nós temos Facebook, a Ciaspa, a Ciaspa, a Associação Comercial e Industrial de São Pedro da Aldeia. Então, entra pelo Facebook, a Ciaspa CDL. Ah, no Face, né? No Facebook. Então, entra no Face e já encontra ali alguma coisa. Já encontra as informações do evento, já encontra os telefones, WhatsApp e já faz esse contato conosco. Então, contato por aí, né? Tem algum custo para fazer... Não, não tem nenhum custo. Nenhum custo. Nenhum custo. O evento está sendo pensado e executado pela associação e a gente tem alguns parceiros, né? Alguns patrocinadores, que é a CDL, nós temos também a Cafeteria Piazza na Vona, nós temos a Logan Web Consultoria, nós temos o Posto Estrela Dalva, nós temos a Razão Contábil, nós temos a Taicon e nós temos a Notri Locadora e a Passaline Buffet. A maioria dessas empresas são de São Pedro da Aldeia e que entraram em parceria com a associação para promover esse encontro para as mulheres. E são associados? São associados, né? Todos que são de São Pedro são associados e duas que são daqui de Cabo Frio, mas que resolveram ser parceiros porque entenderam que é um evento importante e querem estar junto conosco. Para a mulher, né Juliana, é muito importante um evento disso, né? Nota que é mais uma oportunidade, é uma vitrine, é estar ali para poder ampliar espaço, né? Isso é sem dúvida nenhuma. Essa é a ideia, a princípio aí da CIA, é não só parabenizar, mas oportunizar também o gênero mulher, né? Isso aí. Fazer com que elas se conheçam, fazer com que a gente troque ideias, com que a gente pense nas dificuldades e pense nas soluções para que o comércio de São Pedro da Aldeia cada vez mais tenha o seu crescimento. Tá certo. Agora, Francisco, tem aí a ideia também de atrair aí, né? Alguma associada, aproveitar, né? Que essas mulheres vêm, participem e tornem aí associada, né? Então, a principal ideia é abrir a porta para essas mulheres. A gente entendeu, primeiro a gente entende que a associação hoje, por mais estruturada que ela esteja, ela tem uma voz baixinha, ela fala baixo, porque a gente tem poucas vozes. A gente acredita que a gente precisa ter voz, ter voz na administração da cidade, ter voz na administração econômica e comercial, né? Não se metendo em outras pastas. Participando nas discussões, né? Porque, exatamente, hoje o que acontece, pela associação, por essa associação não ter essa voz tão, ter o eco da voz tão forte, as decisões comerciais da cidade são tomadas muitas das vezes por grupos pequenos ou por pessoas que não têm legitimidade para falar sobre comércio. Mas por quê? Porque nós, os comerciantes, por ter alguns traumas por conta de situações políticas, alguns desânimos porque não encontraram respaldo ou atenção suficiente para participar de associações, ou por comodismo, por achar que basta cobrar do governo e não dar a sua parte. Mas, na verdade, a associação, ela é a associação, né? É um grupo de associados, é um grupo de pessoas que resolveram estar junto para pensar junto e trazer soluções para a cidade. Então, é isso que a gente vem buscar. Entendemos que o início para trazer as pessoas, os empresários, para dentro da cidade seria o melhor caminho para iniciar. E isso seria pelas mulheres que, por muito tempo, não tiveram oportunidade de participar ou não tiveram, não se sentiram com abertura para participar. E a gente ficou muito tempo trabalhando só com aquelas pessoas mais experientes, mais... E com isso a gente decidiu, não, são as mulheres que precisam estar aqui conosco. Vamos abrir a porta. De que maneira vamos atrair essas mulheres e fazê-las entender que elas estão se tornando maioria dentro do comércio. No ano passado, das empresas que se abriram, 66% foram mulheres que abriram empresas. Então, elas estão com um vulto muito grande. Elas estão habituadas com jornada dupla. Então, elas conseguem se desdobrar em casa, na empresa e, por que não, na associação comercial. Então, se eu consigo trazer essas mulheres para dentro da associação e consigo colocar cada uma delas dentro dos conselhos de saúde, conselho de educação, conselho de turismo, conselho de segurança, se a gente ocupa as cadeiras que não estão ocupadas, que são direitos da associação estar lá, eu vou começar a entender o que está acontecendo lá na ponta, eu vou começar a entender o que está acontecendo na gestão e essas discussões vão vir para a mesa da associação. E se essa discussão chega na mesa da associação e se a gente tem um grupo sério, um grupo que pensa comércio, um grupo que pensa economia, esse grupo vai dar o eco para a ponta de novo e esse retorno para a ponta vai começar a acontecer o que a gente vem desejando que aconteça, que o sistema não nos engula, que o sistema não nos domine e a gente vai parar de reclamar do sistema e vai ter voz para dizer, olha, a economia precisa funcionar desse jeito, o comércio precisa funcionar desse jeito. Não dá para deixar o fulano abrir o comércio igual o ciclano um do lado do outro porque um vai matar o outro. Não dá para o carro da prefeitura ficar lá rebocando o cliente que está sendo em frente do comércio porque você vai tirar o comércio daqui e vai botar para outro lugar. Não dá para deixar o cara abrir um comércio desse jeito sem uma vaga de estacionamento. Existe uma série de coisas que acontecem dentro do comércio que só quem está na ponta está percebendo qual é a necessidade do cliente, qual é a necessidade do comerciante e que isso não é reverberado com unidade. Porque uma coisa é eu falar do que eu conheço individualmente, isso se perde às vezes, mas uma coisa é eu falar em nome de um grupo de vozes. Uma sociedade, né? Uma sociedade. E esse é o maior desejo, não só começar só pelas mulheres, a gente está começando pelas mulheres, mas eu preciso trazer também os jovens para dentro da associação. Os jovens que estão com a tecnologia florada, que têm que trazer uma novidade para dentro da associação. A associação não pode ficar só na mão dos experientes e nem só na mão dos jovens e nem só na mão das mulheres, mas ela precisa ficar na mão de todos que consigam agregar ideias, juntar ideias e levar essa associação para frente, essa voz à frente. E isso não é para brigar com o governo, isso é para auxiliar o governo. Porque a partir daí, se a gente tem uma ideia sólida de comércio, se a gente tem uma ideia firme do que está acontecendo e a gente consegue dar uma resposta ao governo, da direção que ele precisa tomar, se ele não nos ouvir, aí sim a gente pode passar a entender que ele tem o respaldo, ele tem o apoio e ele não quer dar ouvido. Mas eu tenho certeza que o governo é carente disso. Eu tenho certeza que ele clama por isso. Ele clama por essa voz que está na ponta que precisa ecoar lá dentro. Francisco, você tocou num assunto que a gente vai estar abordando agora com muita força, que são a questão dos conselhos. Os conselhos, pouco se vê falar nos conselhos. Uma ferramenta importantíssima para auxiliar o cidadão. Junto em sociedade organizada como vocês. E que isso foi construído e é manipulado. A população não sabe qual é o poder de um conselho, certo? E não participa. E aí é por isso que os políticos fazem o que querem. Dessa forma, porque, e é como você falou, eles fazem o que querem, o pessoal vai ficando desacreditado, desgastado e não quer participar. Parabéns aí vocês com essa ideologia aí, com esse pensamento, que é só dessa forma que a gente tem a possibilidade de uma possível transformação com a sua sociedade, com esse pensamento, para uma sociedade mais macro, né? Então, eu acho que, parabéns aí, eu acho que é por aí mesmo, velho. A ideia é essa. A ideia está lançada. Foi dessa maneira que a gente conseguiu, nesses seis meses que a gente está dentro da associação, foi dessa maneira que a gente conseguiu ler o que é uma associação ativa. Não só ficar mais dentro do prédio, que é muito bonito, muito estruturado, mas entendemos que, se a gente não tomar a nossa posição dentro dos conselhos, a gente não vai conseguir fazer nada. Agora, eu sozinho não consigo, porque se eu for para dentro dos conselhos, junto com o Elton, junto com os meus diretores que estão fazendo o trabalho, os caras são firmes, é um grupo forte, é um grupo fantástico, é um grupo que quer a diferença, é um grupo que não está satisfeito com o sistema como ele vem caminhando. A gente sabe que nós, brasileiros, adquirimos uma cultura de farinha pouca, miopirão primeiro, porque a gente foi tão sugado desde Cabral, a gente foi tão sugado que a gente criou uma defesa, não, ninguém me passa para trás mais. Agora sou eu que vou ser o esperto. Deixa eu só aqui, de Cabral, o que a gente está falando, de Cabral é Cabral, tá? De Cabral lá, lá do Nino. Nada de descobrimento. É, tem Cabral agora. Então, de fato, a gente desenvolveu essa defesa, a gente acredita sim, porque a gente cansou de ser passado para trás, então a gente se tornou o esperto. Alguns dão até um nome mais bonito, professor da malandragem, mas não é porque nós nos tornamos pessoas más, mas porque nós nos defendemos. Mas, hoje, uma nova consciência está surgindo. Hoje está se entendendo que a gente precisa, sim, de reformular nossos valores. Entender, de fato, o que é a ética atual. O que é nada mais é. A ética é a inteligência compartilhada para melhor viver. Eu compartilho a minha inteligência com você para viver melhor com você. Então, se eu compartilho a minha inteligência com você, eu preciso entender que eu não posso ser esperto com você, eu não posso sempre estar tomando vantagem com você. e, sim, eu posso me doar. E isso é uma grande dificuldade que a gente tem hoje dentro da associação. Porque, quando a gente convida um empresário para vir para a associação, a primeira pergunta que a gente ouve é o que a associação vai me dar. Então, a busca por essas mulheres não é porque a gente tem alguma coisa para oferecer para elas. A busca atrás dessas mulheres é porque a gente sabe que elas têm o que oferecer. É para unir força. A gente quer mulheres que querem sair de trás da sua mesa, da sua empresa. aquelas que querem sair de trás do projeto individual. Aquelas que há muito tempo sentem que podem dar alguma coisa, mas não tiveram oportunidade. A oportunidade é essa. Não venha para receber nada da associação. Venha para dar o seu dízimo do seu tempo. Venha para oferecer um pouco de si para o todo. Porque é com essa inteligência compartilhada que a gente vai construir alguma coisa. Não é falando mal daquele que está lá na ponta, porque ele é daquele que está lá no alto, lá no topo, porque ele se corrompeu, porque isso gerou um hábito, porque isso é um ciclo que está se retroalimentando com jeitinhos, com malícias, com maneiras. Isso só vai ser quebrado. Já faz parte do nosso costume, né? A hora que esse povo do bem, esse povo que não concorda com isso, esse povo que não concorda nem mesmo com certas atitudes que a gente acaba tomando no dia a dia, porque a gente construiu um ranço, a gente construiu um mau hábito que em alguns momentos se tornaram normais em nossa vida. Então a gente precisa quebrar isso. E para quebrar isso, a gente precisa pensar junto. A gente precisa estar junto. As pessoas de bem precisam tomar os seus postos. E uma maneira de tomar o seu posto não é só se candidatando para ter uma troca. Vota em mim que eu te dou isso. Essa pergunta precisa parar. Eu preciso primeiro me doar. Então a ideia é essa. Esqueci um pouquinho a política de troca. Mas sim, a política de se doar. A política não, eu estou aqui porque eu vou me candidatar, vou ganhar o meu salário e daí sim eu vou fazer alguma coisa. Não. É a política, vou lá, não vou ganhar nada, vou dar minha parte pela sociedade, vou dar minha parte para somar. E aí, se essas cabeças que são muitas... Calma. Saírem de trás de suas mesas, saírem de trás do seu projeto individual e virem para dentro da associação junto com a gente e tomar uma posição, a gente tem sim oportunidade, tem sim condições de fazer mudança. Tá certo, né? Francisco, mandou fogo aí para a gente. Obrigado, Francisco. Parabéns aí com a atitude. Eu acho que a atitude que... E fica esse recado. O Francisco é vice-presidente da Ciaspa, São Pedro Aldeus, é só um comercial industrial. Mas fica aqui o recado para você que é comerciante de Capril, para você procurar a sua associação daqui. Certo? Porque o que ele está falando aqui serve para qualquer parte do mundo. É para São Pedro da Aldeia, o pessoal do São Pedro aí que escute ele, mas que serve para onde o pessoal que está escutando aí. Tá ok? Francisco, obrigado. Obrigado mais uma vez. Vamos convidar o pessoal mais uma vez. Juliana, de mulher para mulher, não tem um negócio assim? De mulher para mulher, de mulher para todos. Convida o pessoal aí, né, para estar participando no dia 27 de março, nesse primeiro encontro de mulheres em São Pedro, por favor. Então, a todas vocês, mulheres empreendedoras de São Pedro Aldeia, no próximo dia 27 de março, às 18 horas, a gente vai realizar o primeiro encontro das mulheres empreendedoras de São Pedro da Aldeia. E a gente vai estar conversando, batendo um papo lá sobre liderança feminina. Então, você é a nossa convidada, entre em contato com a associação, a Ciaspa CDL em São Pedro Aldeia, e será um prazer recebê-la. Se associe também. Vem estar conosco em prol da nossa cidade. Tá certo. Francisco, obrigado. Faça as considerações finais, Francisco. Obrigado mais uma vez. Espero ter vocês mais outras vezes aqui para a gente falar, bater um papo, trazer, né, esse incentivo aí, né, desse personagem principal da nossa mundo política, que a gente tem que ter. E você descreveu aí, perfeitamente, né, a solução do problema. É se doar. Nada mais. Se doar. Agora, o Francisco falou, e eu vou só... Não, precisa... Se doar. Não é fazer sacrifício de tolo, não, tá, gente? É aquilo que você pode. O Francisco não falou para você pegar nada do que é seu, para dar a ninguém, tirar da boca do teu filho, né, deixar sua família com dificuldade, porque você... Não. Quando eu falo se doar, é dar aquilo que você tem, né, com tranquilidade. e que vai te dar, como troca de pagamento, a satisfação só no doar. Então, eu entendi aqui o recado como isso, entendeu? Estou satisfeito só por estar doendo. Doando, ó, doendo. Não vai doer nada. Está doando aí. O que vier, poxa, é lucro. Tá ok? Francisco, obrigado mais uma vez. Faça as considerações finais aí, né? Tenho um minuto aí para você botar para fora, o coração está cheio. Agradecer à Jovem TV pela oportunidade de estarmos aqui, colocando a nossa ideia, que você, mulher, nesse momento, você é o nosso foco, o alvo, estamos com o alvo em vocês, é de vocês que a gente precisa nesse momento. Abra o seu coração, procure a associação, se associe, né, conheça o nosso trabalho, e o que nós queremos de vocês é a doação só um pouquinho do seu tempo, não é do seu dinheiro, não é daquilo que você conquistou, mas um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua ideia, porque vai ser misturando essas ideias que a gente vai conseguir trazer alguns resultados palpáveis para a nossa sociedade. Valeu, Francisco. Valeu, Juliana. Obrigado, Iva. Obrigado, tá? Poxa, vem aí amanhã de novo fazer um cafezinho para nós, né? Iva é 10, né? Ô, patrão, vamos lá para o Cotrol rapidinho? Nós vamos lá para o Cotrol rapidinho, rapidinho mesmo, continua sem doer nada e voltamos já já. Seminário Pentecostal Sedentos por Deus, de 28 a 31 de março, no feriadão da Semana Santa, na Catedral da Assembleia de Deus Cabo Frio. Mensagem. Bispo Abner Ferreira. Você venceu. Aleluia. Bispo Samuel Ferreira. Ele está velho. Pastor Silas Malafaia. É eu e você, servo de Deus. Samuel Gonçalves. Geração que conhece a Deus, faça a paz. Cláudio Duarte. Seja feliz, brinque, divirta-se. Jabes Alencar. Melhor de Deus ainda. Silmar Coelho. Porque quem serve a Deus, louvou. Ruiz Arcanjo. Eu sou o exame. Aline Barro. Gerson Rufino. Bruna Carla. Delino Marçal. Ministério Elevê. Nani Azevedo. Seminário Pentecostal Sedentos por Deus. De vinte e oito a trinta e um de março. No Feriadão da Semana Santa, na Catedral da Assembleia de Deus em Cabo Frio. Maiores informações, nos dois, dois, meia, quatro, três, sete, oito, oito, nove. Ou nas nossas redes sociais. Bateu aquela fome? Hum, Aline Lanches. São dezessete tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata-fita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número quarenta e oito, Jardim Caissara. Telefone dois, meia, quatro, meia, cinco, três, oito, meia. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Com relação a criança, né? Muitas pessoas quando tem os seus filhos... Porque a criança, ela consegue rapidinho escorregar da vista dos pais. Então, nesse momento que ela escorregou da vista dos pais, eu oriento os pais para poder procurar o posto de guarda-vida. Porque ali ela vai procurar o posto de guarda-vida, vai perguntar se tem alguma criança. Porque geralmente as pessoas, quando perdem uma criança, elas já levam para o posto de guarda-vida, para o guarda-vida poder ali ficar atento a uma solicitação de uma mãe que tem uma criança perdida, ele já sabe de quem é a pessoa que está procurando. Então, isso facilita bastante a encontrar essa criança que se perdeu. O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio Telefones 264-384-81 e 264-535-55 Com relação à criança, muitas pessoas quando têm os seus filhos, porque a criança, ela consegue rapidinho escorregar da vista dos pais. Então, nesse momento que ela escorregou da vista dos pais, eu oriento os pais para poder procurar o posto de guarda-vida, que ali ela vai procurar o posto de guarda-vida, vai perguntar se tem alguma criança. Porque geralmente as pessoas, quando perdem uma criança, elas já levam para o posto de guarda-vida, para o guarda-vida poder ali ficar atento a uma solicitação de uma mãe que tem uma criança perdida, ele já sabe de quem é a pessoa que está procurando. Então, isso facilita bastante a encontrar essa criança que se perdeu. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 22 2772 4202 WhatsApp 22 999 55 9342 www.alcoólicosanonimos.org.br Então, hoje o banhista, para poder ele curtir uma praia com segurança e não ter problema nenhum, o ideal é que ele tome muito cuidado com os perigos que a praia tem. Então, a pessoa que não tem esse conhecimento, que não sabe os perigos da praia, o mais interessante é que ela sempre procure um guarda-vida, que é um profissional treinado por nós, que ele sabe muito bem aonde indicar essas pessoas para poder tomar o banho com segurança. Piscina aberta, coberta e aquecida, natação de bebê ao adulto, adaptação ao meio líquido, socialização, temos também hidroginástica, hidroterapia, aulões em horários variados, aquafísio, exercite essa ideia, Rua Índia 775, Jardim Kaisara, Cabo Frio, telefone 22-2644-0849. Beleza, meu patrão? Patrão, foi o seguinte, vamos mandar aqui, o pessoal do Jardim Esperança está ligado com a gente aí, nós estamos ao vivo, agora são 10 horas e 9 minutos, não é isso, meu patrão? São 10 horas ao vivo, direto do Jardim Esperança, como é que está aí? Vamos ver o pessoal que está acompanhando aí, a gente quiser mandar um alô, quiser mandar um recado, fica à vontade, tá gente? O telefone está na telinha, 996045146. Como é que está a sua rua? Como é que está o seu bairro? Nós recebemos aqui, olha, várias fotos aí, dos caminhões limpando aí, a área do Grande Jardim Esperança, né? Teve um mutirão ontem, o Carlos Augusto, que é coordenador de serviços públicos, falou que parece que teve oito caminhões, três restos de cavadeira, fazendo uma limpa, tirando galho, entulho. Meu chefe, tem uma foto que eu tirei hoje de manhã, ali da, onde está acontecendo ali, joga as fotos aí para mim, você consegue jogar as fotos aí? Você já faz fotos, você gosta, está tendo ou... Não, tem foto aí, joga a foto aí, uma das últimas fotos aí, que a gente colocou. A peça aqui, do lixo? Do lixo, é essa mesmo que eu quero, porque essa é a colocação que eu quero, ó, está vendo essa foto aí, meu patrão? É um vídeo que foi feito? Então deixa aí, então um travel aí que eu quero falar, isso aí é onde está acontecendo a obra, então o que acontece? Ó, travel aí, segura ele aí para mim. Então, o que acontece? Esse aí é o canteiro central, onde as pessoas usam para colocar o lixo, é o grande problema que nós temos aí, porque todo mundo coloca o lixo aí, porque o caminhão passa só nessa rua retirando o lixo, antes tinha uma pessoa, um carro pequeno que passava nas ruas retirando, pô, tudo bem, acho que é diminuir a falta de recursos, o pessoal pega o lixo e deixa ali para poder facilitar o carro na hora de pegar o lixo. O problema é que o pessoal deixa o lixo ali a qualquer hora, aí a gente precisava ter mais ou menos um horário que esse caminhão estaria passando ali, para a gente estar divulgando para as pessoas. Você vê que hoje de manhã, na hora que eu saí de casa, às sete horas, já tinha essa quantidade de lixo ali, o pessoal está fazendo uma limpeza. esse lixo vai dificultar, por exemplo, da obra que está acontecendo. Então, nós precisamos, na verdade, saber aonde que o caminhão de lixo está passando, para orientar a população, botar esse lixo em determinado local, certo? Porque já foi falado que não pode colocar nenhum recipiente, caixa, caixa, lixeira, nada disso pode colocar aí para botar lixo que o pessoal acaba jogando animal morto, uma porção de coisa. Então, e é complicado. Então, a gente pede aí, a Concecável Jardim Esperança, um calendário dos locais aonde os caminhões passam, para a gente estar orientando aí a população. Beleza, meu patrão? A obra está lá, hein, patrão? Já mandaram foto aqui para mim, a obra está lá todo no vapor, do Jardim Esperança. Vamos mostrar aí, meu patrão, uma imagem, que eu fiz sem o meu áudio, que eu fiz de manhã, da obra lá, do que já foi feito. Nós mostramos foto, mas tem um vídeo aí, ó, deixa eu ver se tem áudio aí. Olha, começa daí, olha, da Avenida Atenor Cardoso da Fonseca, né, que é a estrada de Búzios. Isso aí foi ontem, eles fizeram ali uma boa parte, máquinas, bastante máquinas, né, pesada ali. A grande dificuldade ontem, estava sendo com relação aos condutores de veículos, mas tinha o guarda municipal, dando suporte. Ó, esse ponto aí é um ponto preocupante, né, porque aí teve vários afundamentos, ó, isso aí é um búrido que tinha acabado de afundar, foi feito uma obra, mas já aconteceu várias vezes. A preocupação é se eles fizeram algum trabalho ali, né, de fortalecimento dessa área ali, porque ali, é, o, o engenheiro falou que já, é a área, como é que se diz, a área, aquele material podre. Tá vendo? Todo esse material, esses caminhões, já está hoje, de novo, de manhã, aí, no Jardim Esperança, nesse local, e segundo o secretário Eduardo Leal, pode ser que até quinta-feira, no máximo, sexta-feira, já tenha feito aí, porque, esteja pronto, essa parte aí, né, não sei se vai... segunda-feira vai falar, né? Oi? Segunda-feira, conta aí, né? Segunda-feira, é, aí o patrão falou que segunda-feira, aí não sei, meu patrão, aí já é Itamuios, né? A gente não sabe, tá aí, o pessoal espera que, olha, meu chefe, se for terminar primeiro o que tem aqui, no primeiro distrito, eles vão chegar em Itamuios, tão cedo, isso. É, a situação tá brava, né? Pra o pessoal passar aí, é complicado, então, e aí o pessoal espera que vá pra aí, pra esse local aí, ó, isso aí é Itamuios, essas imagens aí de Itamuios, então a obra lá que tá terminando, e aí a imagem de Itamui, o pessoal já tá pedindo, tá? Ó, é Ecoville, tá, meu patrão? Aí é, é o condomínio Ecoville, são oito ruas, e todas as entradas das ruas, cada, cada situação dessa aí, é uma rua, é uma entrada de uma rua, você vê que a pessoa que tá filmando, tem grande dificuldade ali, de atravessar, diz que pra passar de carro aí, acho que tem um áudio dela falando aí, alguma coisa dela falando, tem? Não? Tem uma dificuldade danada pra passar, né? Você vê que aí, ó, pra passar lá dentro, somos oito ruas lá dentro, olha só, como eu vou passar a minha situação, pra chegar lá, aonde que eu moro, por favor, quem estiver assistindo, e puder nos ajudar, passamos segurando o portão de morador, porque não tem como passar, e um perigo, idosos caindo, tem uma menina que machucou a mão, tem uma idosa que está em casa, sem poder sair, e é assim que estamos passando todos os dias, um descaso, essas lagoas estão fundas, e no final, vocês, são oito ruas, no final dessa filmagem, quem puder ajudar, agradeço. Rapaz, situação complicada, a gente, são várias reclamações, nós temos aqui, a gente vai, de uma ponta a outra, né, e tem reclamação, não tem jeito, então você vê aí, você vê pela, a voz da mulher, né, o apego que ela faz, prefeito, pelo amor de Deus, né, será que dá tempo agora, fazer alguma coisa, patrão? tem eleição agora, tá, papo, será que dá, não, eleição para prefeito, papo, se tiver eleição para prefeito, patrão, mas eu estou calmo, meu chefe, eu quero saber, ah, não bateu o martelo, o patrão falou que não bateu o martelo ainda não, então tá, pois é, mas, eu quero saber o seguinte, porque, a gente viu aí, disse que, será que depois de acabar o mandato, ele vai vir aqui, vai, não sei, de repente, né, é, o patrão está perguntando ali, será que se depois de acabar o mandato, será que ele vai vir aqui? Tem telefone aqui, meu patrão, vamos, pode jogar o telefone? Vou meter aqui, peraí, deixa eu atender o pessoal aqui, alô, bom dia, bom dia, bom dia, alô, faz um favor para mim, abaixe o volume da sua televisão, escuta só no rádio, ou no rádio, no celular, até eu estou doidão aqui, é, alô, com quem eu falo? Aqui, oi, aqui na Praia de Siqueira, Praia de Siqueira, manda um alô para o pessoal da Praia de Siqueira aí, né, manda um abraço para o meu amigo Brito, fala, fala, quem está falando, qual o seu nome? Aqui na rua do, da Lagoa, onde se leva, Camarão, é uma esquina que tem, uma rua que tem, tem um boto, já arrebentou mais duas vezes, mas é uma auxílio, tão feio, tão horrível, que faz mal até a gente, no nariz a gente, aí na Praia de Siqueira, é isso, na Praia de Siqueira, é, mas esses boto, é na rua, onde tem um, que perde a camarão, que tem uma casa, que tem camarão, é, perde uma casa que vende camarão, é, mesmo a frente, quase, meu Deus do céu, tem uma lanchonete, eu fico bobo, como que essa pessoa, pode lanchar, ali no pé, e ver, 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 na Praia de Siqueira, e não, não tem fogo, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, pode, é importante, o pessoal, tá todo mundo ouvindo a senhora, pode falar, pode falar, pode falar, pode falar, tô ouvindo a senhora, fala pra mim, pode, mete fogo, oi, oi, alô, oi, alô, tô escutando a senhora, já entendi aí, ele, ele ouviu, ouvi, ouvi perfeitamente, tá, só tá falando aí com esgoto, já arrebentou várias vezes, aí na, na rua da Lagoa aí, na Praia de Siqueira, se alguém puder tirar uma foto, e mandar pra gente aí, fazer um vídeo, igual essa mulher fez de tamoios, mandou pra gente, fica melhor, pra gente jogar no ar aqui, tá, eu vou tentar passar por aí, mas olha só, pra adiantar aí, porque a gente não dá conta, de estar em tudo quanto é lugar, pode mandar aqui, pede alguém aí, como é que é o nome da senhora? Olha só, você, faz um pedido aí, sim, pra alguém da, da arquitetura, ouvir, é um mal cheiro horrível, tá, entendi, tá, eu só não, eu só não consegui identificar a senhora, o nome da senhora, como é que é o nome da senhora? Pra mim mandar um alô, Marcia, Marcia, é Maria, Marcia Maria? Maria? é, Maria. Maria, ô dona Maria, um abraço aí pra senhora, obrigado aí pela participação da senhora aqui no nosso programa, tá, o apelo da senhora aí, tá, foi colocado, tá ok? Vamos ouvir aqui o que as autoridades têm pra falar, pessoal aí, dá um auxílio aí, dona Maria, tira aí, foto aí pra gente, telefone tá na telinha, né, quem tiver WhatsApp, manda aqui pra mim, manda um videozinho, no máximo, no máximo, um minuto, não pode ser mais do que um minuto, tá, ó, telefone assim, deitado, faz o vídeo aí, né, do buraco, que a gente vai tá aí, né, reproduzindo aqui. Dona Maria, um abraço pra senhora, um abraço aí pro pessoal da Prato Siqueira, tá, tudo de bom aí pra senhora. Tá, eu falei com a dona Maria, meu patrão, olha só, autoridades, é problema demais, meu Deus do céu, né, é da onde, essa gente, porque aqui fica o dia todo, só com problema, mas o pessoal tá trabalhando também, tá trabalhando, a gente tá mostrando, e aí vamos que vamos. Meu patrão, eu quero que você mostre aí pra mim ontem, olha só, olha que livro bacana aqui, meu chefe, joga aqui, olha que beleza, esse livro aqui, é, oi, só me deu dinheiro. Distribuindo? É. Poxa, você tem... Teve candidato lá, comprou 10. Ah, ah, eu tô sabendo. É, teve lá, teve lá, candidato não, meu patrão, não, candidato não, pô, não é candidato, teve deputado, né, deputado lá, que chegou logo lá, teve deputado, teve, olha rapaz, candidato muita coisa, teve deputado, não, é, ó, olha, faz o seguinte, mostra as fotos aí, né, que fica melhor, professor Chicão, parabéns, olha, livro aqui, patrão quer, quer de graça, patrão? tá na sessão, ó, o, o, ah, tá na sessão, tá certo, não sei qual sessão, mas tudo bem, sessão da câmara? Ah, é? Ah, tá, tá certo, então vamos, olha só, meu patrão, esse livro aqui, foi lançado ontem aí na parada obrigatória, muita gente bacana, né, professores, né, galera que tava lá, babade, Mery Damasceno, tava lá, mandou um abraço pra minha amiga, Mery, Flávio Santos, é, rapaz, a imprensa, Flávio Santos, frente a frente com o Flávio Santos, tava lá acompanhando tudo de pertinho, e olha, muito político, hein, meu patrão, é, muita gente lá, doutor Adriano, quando eu cheguei lá, o Jânio Mendes, já tava lá, disse que teve deputado lá que comprou logo uma porção de coisa lá, comprou logo mais de 20 livros, olha, olha, nossa amiga Chicão ali, autografando ali um livro, né, o Chicão ali com a Denise Alvarenga, bastante gente, e lá no fundo, olha quem tá lá no fundo lá, ó, os bentos, rapaz, é, os bentos aí, tá sendo alvo aí, né, de confusão, hein, meu patrão, vamos lá, continua aí, passa as outras fotos aí, ó, tá aí o nosso amigo de Leipereira, professor, é, José Facuri, tava lá, na, ó, aí, os bentos, né, o Guto ali, não é isso? É, tá ali, olha, o deputado e o vereador, tá o Chicão ali, com o Guto ali, o Vanderlei Bento, e olha, eu não sou baú, né, olha ali, olha, ó, doutor Adriano ali, muito simples ali, falando com todo mundo, muito tranquilo, sorridente, Vânia Carvalho, tava ali nossa amiga Vânia Carvalho ali, ó, e já apontou o dedo ali, né, olha, ó, rapaz, uma preocupação de foto, lá ontem, meu patrão, é, tem foto que eu não vou poder jogar aí não, pediram pra, não, não, não bota essa foto não, senão vai ter interpretação diferenciada, né, tem foto que eu não pude colocar, não vou poder colocar aí, tá, patrão, não coloca não, pelo amor de Deus, ah, porque pediram pra não colocar, tá, tá, opa, essa aí pode, essa aí é com o professor Chicão, sou eu, rapaz, professor Chicão ali autografando, eu paguei, tá, patrão, você não me deu dinheiro, como é que você quer que eu pegue foto pra você, tá, aí o Chicão ali autografando ali, né, o livro, esse é meu, tá, eu perguntei logo ao Chicão, Chicão tem um pouquinho aqui, tem alguma coisa aqui de algum clube aí, do Jardim Esperança, ele, só tem, esse é o Disley Pereira, Disley tava lá, né, sorridente, rapaz, não sei se o Disley Pereira é candidato, até você perguntar, né, se o Disley não perguntei, se o Disley é radialista, ó, Ediland também tava lá, né, com o professor Chicão, vereador Ediland, teve outras autoridades, né, a imprensa teve presente, tá aí, pastor Nemias, é, pastor Nemias tá ali, Ediland, é, o Ediland, pastor Nemias, Ediland não, Edinho, ali, pastor Nemias, Edinho, tá ali o Edinho, né, o pessoal tá ali, Facuri, tem outra amiga ali, tem muita gente bacana, né, o Jânio Mendes também esteve lá, mas eu não vi muito, sabe, foi do grupo do Marcos Mendes, não teve, não vi ninguém ali, que poderia, nem que fizesse parte do grupo Marquinhos Mendes, não entendi não, mas não tinha, né, patrão, agora tinha, os outros clãs, tinha todo ali, praticamente várias pessoas, tinha o pessoal do pessoal, que tava lá também, né, o, eu vi o pessoal, a Carol Midori, também estava lá, a Carol, vi ela lá no cantinho, mas, tava numa mesa reservada, porque lá é um bairro, e como tinha as mesas, né, reservadas, a gente acabou, tirando foto, né, que poderia estar no evento, e poderia também não estar ali, porque foi o mais afastado, mas uma ideia bacana, na parte central, Chicão, parabéns, meu amigo, olha, gostei muito do livro, tá, obrigado aqui pela dedicatória aqui, ó, para Dio, com carinho, meu amigo Chicão aqui, obrigado Chicão, né, já comecei a ler aqui, muito interessante aqui, as histórias aqui dos clubes, certo, muito bacana, né, então, tem aqui, ó, ilustrativo, meu patrão, tem foto aqui, rapaz, de Leandro, quando era pequeno, rapaz, Leandro que jogou aí no Flamengo, lateral direito, é, tem várias fotos aqui, fotos históricas aqui, o Barcelão, né, ainda em construção, olha, dá para você viajar na história da cidade de Capriu, através aqui desse livro, e olha, pelo esporte, na verdade, através dos blocos, tá, olha, tem foto aqui de 1944, rapaz, né, tem aqui, ó, são vários, são várias fotos, muito bacana, tá, o Barcelão, tá aqui, você consegue aí, procura o Chicão aí, esse aqui, meu amigo, é meu, esse aqui não tem preço que pague, eu posso até emprestar um dia, dependendo aí, né, de você emprestar, para você ver do meu lado, ok, ok, patrão, o que mais o que nós temos aí para mostrar? Já mostramos, acabou? Tem certeza? Acabou por hoje? Então vamos que vamos? Você não mostrou uma coisa hoje, a praia, meu patrão, tá fechada a praia, não tá fechada a praia, não, 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 mostra a praia, meu patrão, pelo amor de Deus, é o pessoal do Jardim Esperança, cadê a praia do Forte, cadê a praia do Peró, cadê a praia das conchas, pelo amor de Deus, meu patrão, então tá bom, meu chefe, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente promete aí, ah, então tá bom, tá vendo aí, é só apertar, rapaz, é só apertar que sai, praia das conchas, galera, olha só, você que tá indo agora pra praia das conchas, tem que ter cuidado que o acesso mudou, hein, o acesso mudou, eu não sei se agora tá funcionando, né, meu patrão, tanto pra ilha do japonês, como agora pra praia das conchas, o acesso é único, você vai pra uma, é uma portaria só, né, você chegou ali, você vai pra praia das conchas, não é mais ali, né, eu vou ter que fazer ali um roteiro, pra apresentar o pessoal, principalmente o pessoal de Caprio, praia das conchas aí, linda e maravilhosa, mandar um alô aí pra todo o pessoal da equipe aí da Costa do Sol, né, que dá condição a gente aí de tá aí mostrando aí, essa beleza natural, esse mosaico natural aí, que é esse setor aí, da praia do Peró, praia das conchas, né, ilha do japonês, tem ali o morro, o morro dos cabritos, é muita coisa, vamos dizer, vamos embora, patrão? Vamos. Tá doido pra ir embora, que é esse patrão, meu Deus do céu. Ah, tá certo, ele tá aqui, tá certo. Gente, vou ficando por aqui hoje. Eu posso despedir aqui, patrão, você não deixa eu me despedir, tá reclamando ali que eu não, tá, acabou o horário, calma aí, falta um minuto, meu patrão, poxa, um minuto que falta. Tá bom, meu patrão. Então, gente, obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua paciência, tá, desculpa qualquer coisa, e vai ficando aqui pra vocês o que eu tenho, pra oferecer, que é um desejo de um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite, e até amanhã. Isso sim, né? Se nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso permitir. Fui! Fui! E aí, E aí, Obrigado.